Eu bati o recorde do Flamengo, sabia? De quê? Maior número de partidas no banco de reservas. Ninguém tem, só eu. Joguei lá há 10 anos, tenho 2, 3 jogos de titular. Maravilhoso! E o que eu ia jogar, eu tive a Pente City no banco do Maracanã. O que é isso? Que desgraça, gente. O quanto dele é foda, e uma nuvem negra, né? Nenhuma reserva na história do Maracanã, que foi inaugurada em 50, a gente lembra. Hoje tem alguns anos. Nenhum jogador que estava no banco saiu de ambulâncias. É verdade. Maravilhoso! A Pente City. Doutor Ronco falou aí, Pente City, leva pro Paster. Mas o que foi? Você estava sentado no banco e falou assim, ai, 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 que dor foi. Não, eu sou de São Gonçalo, você sabe disso. Lá tudo é assim, deita de bruxo que passa. Aí eu estava com uma dor na barriga, achei que pudesse ser... Prisão de ventre, talvez? Não, gases. Por quê? A gente se concentrava no índice, eu ralho na barra, porra. Aí vinha de São Gonçalo e chegava lá, que já foi no buffet do índice. Sim, aí se acabava. Pode falar, pode? Pode, pode. Putz grila, oh my God. Tinha batata, sotê, não sei o quê. Bife é milanês, eu ia pegando tudo. E proteína! Falava, GV, o carne, o frango, o peixe, eu tá... Botava tudo, tinha tabasco em cima. Pô, todo dia que eu concentrava, eu tinha essa dor. Claro que é porque havia excesso durante os jantais. Sobremesa, eu só quero pudim, doce de coco e sorvete só. E pá, e magrinho naquela época ainda, né? Atletão, vinte e pouquinhos anos, vinte e três. Aí nesse dia mesmo, a dor. Aí liguei pra minha mãe, filhinha, deita de bruxo, sai a gás. Então faz os movimentos assim, deitado, bate na barriga aqui, sai tudo. Eu concentrava com quem? Achei com o Léo Moura nessa época. Aí ele, porra, chega pra lá, sai daqui. Eu falei, não, pô, eu sou papassador aqui, mas não passava. Aí a caminho do Maracanã, eu tava meio amarelado já. Aí o Delic, o Delic, que teve, né, aquela... Tá enfrentando agora aquele câncer de... Sim, sim. Na cabeça e tal, o Flamengo tá dando lá o suporte pra ele. O cara mais foda que eu vi no futebol. Falou, acho melhor te falar com o Ronco, hein? Aí o Ronco falou, ih, meu filho, você é apendicite. Você já tá meio... Aí me mandou correndo pro Pastel, já tava... E era apendicite. Era. Como é que fala, quando já tá passando... É... Devejo. Já tava perecendo já o... É, já tava zoado. Já tava quase falando com Deus, né? E você sabe que foi legal? Quer dizer, legal. Foi uma merda, mas legal? Que o médico falou pro meu pai no dia seguinte... Nossa, tivemos dificuldades na cirurgia. Aí meu pai, por quê? Porque o abdômen dele era muito rígido, o bisturinho não passava. Aí você se achou, né? Puta! Se hoje em dia o cara pega aquela faquinha de plástico que dá nos polhetos... Só gordura. Mentira. Só gordura. Tchau. 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 Obrigado.